Rosa Parks foi uma importante personalidade da história recente dos Estados Unidos. Ela ficou conhecida por realizar um ato de desobediência civil que deu forças para uma série de protestos dos afro-americanos pelos seus direitos civis. Veja agora no Conta Mais Uma. Mas antes, meus amigos, nos apoiem se inscrevendo no canal e curtindo nosso vídeo. Obrigada. Rosa Parks nasceu em Tuskegee, no estado do Alabama, no sul dos Estados Unidos. Rosa era filha de James e Leona MC Cowley, e cresceu em uma fazenda. Devido a problemas de saúde na família, foi obrigada a interromper os seus estudos e começou a trabalhar como costureira. Quando seus pais se separaram ela se mudou para a cidade de Montgomery, a capital do Alabama. Durante a infância, Rosa Parks já presenciava a segregação racial existente no sul dos Estados Unidos, uma vez que, para ir ao colégio, ela não podia pegar os ônibus escolares, pois eles eram dedicados exclusivamente aos estudantes brancos. Ela relata que essa experiência foi uma das primeiras que a fizeram perceber as diferenças no tratamento de brancos e negros. Ao longo de sua juventude, ela foi acumulando outras más experiências causadas pelo racismo. Em 1932 casou-se com Raymond Parks, membro da Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor, uma organização que luta pelos direitos civis dos negros, da qual Rosa se tornou militante. O matrimônio deles durou até 1977, quando seu marido faleceu. Na capital do Alabama, existia uma prática segregacionista contra os negros que usavam o serviço. As fileiras da frente eram dedicadas às pessoas brancas, já as últimas fileiras eram dedicadas aos negros. Quando os ônibus ficavam muito cheios, os negros eram obrigados a ceder os seus lugares para que os brancos pudessem sentar-se. Essa era uma dentre muitas práticas discriminatórias que existiam nos Estados Unidos. Em 1º de dezembro de 1955, Rosa Parks trabalhava como costureira. Após um dia de trabalho, retornou para sua residência utilizando o serviço de ônibus local. Ela pagou a tarifa de ônibus como qualquer pessoa, mas, no decorrer da viagem, o motorista ordenou que ela se levantasse e desse o seu lugar a um homem branco. Como ela se recusou, o motorista chamou a polícia, que prendeu Rosa Parks. O ato dela e sua prisão rapidamente se espalharam e chamaram a atenção dos Estados Unidos. Sua prisão deu início a um boicote dos negros da cidade contra o serviço de ônibus e a comunidade afro-americana engajou-se na luta contra a segregação racial. Com o boicote à empresa de ônibus como forma de protesto, a comunidade negra de Montgomery ia trabalhar caminhando ou organizava caronas entre si, caso algum deles tivesse carro. Imediatamente a empresa de ônibus começou a registrar prejuízos por causa do boicote. Apesar do reconhecimento, Rosa Parks não foi a primeira pessoa negra a realizar esse ato de desobediência civil. Outras pessoas já haviam feito isso nas décadas de 1940 e 1950, mas o ato de Rosa Parks serviu de estupim para o início de um grande movimento dos afro-americanos pelos direitos civis e pelo fim da segregação racial. Em resumo, a ação de Rosa Parks resultou em transformações sociais significativas. Após ter sua fiança paga, a vida de Rosa Parks tornou-se mais dura do que já era. Ela passou a ser ameaçada por outras pessoas brancas em Montgomery e perdeu seu emprego. Essa situação forçou-a a fugir para Detroit, em Michigan. Ela foi uma dos milhões de afro-americanos que migraram do sul para o norte dos Estados Unidos para fugir da segregação racial. Entretanto, a semente estava plantada, e por causa da ação de Rosa Parks, iniciou-se um processo que mudou a história dos Estados Unidos. A mobilização da comunidade negra de Montgomery fez surgir uma liderança significativa para a história do movimento afro-americano na luta pelos direitos civis, o pastor Batista Martin Luther King Jr. A mobilização dos afro-americanos contra a segregação racial trouxe resultados significativos, pois abriu espaço para esse debate, uniu a comunidade negra do país e fez com que a Suprema Corte Norte-Americana decretasse o fim da segregação racial dos negros nos ônibus dos Estados Unidos em 1956. Depois de Montgomery, ela se estabeleceu em Detroit e lá conseguiu um emprego como secretária de John Coniers, um congressista negro. Ela permaneceu nesse emprego até o ano de 1988, quando, finalmente, aposentou-se. Ao longo das décadas de 1960, 1970 e 1980, ela permaneceu engajada nos movimentos em defesa dos direitos dos afro-americanos. Rosa Parks foi várias vezes homenageada em sua vida pela importância de sua atuação na defesa dos direitos da comunidade afro-americana e na sua luta contra o racismo. Uma das homenagens mais importantes veio em junho de 1999, quando ela recebeu, no Congresso dos Estados Unidos, a medalha de ouro como homenagem do governo de Bill Clinton ao seu importante papel. Em 24 de outubro de 2005, por causas naturais, Rosa Parks faleceu em sua residência em Detroit. Mas, seu legado vive até hoje, sua história de resistência, inspira muitas pessoas a lutar contra o preconceito e pelos seus direitos. Legenda por Sônia Ruberti